Olha, inicio o meu quadro desta segunda-feira com a triste notícia da morte do empresário e produtor, o meu querido amigo Chororó, sócio da X9 Produções, responsável pelos grandes shows nacionais da região. Um cara diferenciado. O velório está acontecendo, neste momento, na Câmara de Vereadores de Araranguá, com missa da Igreja Sagrada Família na Cidade Alta, às quatro horas da tarde após o sepultamento. Como já era previsível, a Friaca, das mais congelantes, tomou conta do fim de semana, tirando o povo dos bares e restaurantes e colocando dentro de casa, embaixo do peneiro. Quem acabou faturando foram os entregadores de comida e lanches a domicílio. Mesmo sem futebol, os torcedores do Cristina tiveram motivos para comemorar. Os resultados do fim de semana deixaram o Tigre isolado na terceira posição do G4, com 44 pontos, e suspirando com a possibilidade agora mais clara, desta vez do Vamos Subir, Será? Torneio de Tênis Interclubes reuniu, neste fim de semana, em Criciúma, 370 tenistas de 21 clubes do estado de Santa Catarina. Os jogos patrocinados pela Federação Catarinense de Tênis aconteceram nas quadras do Mambituba, com o clube Criciúmense, levando mais uma vez o título do torneio. E perto de 300 competidores, enfrentando um frio e vento congelante, participaram na tarde de sábado da primeira corrida rústica, promovido pelo CDL de Isara, com um percurso dos mais santificados. Os competidores saíram da Praça da Igreja Matriz, correndo até o Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus. E uma das atrações da tarde esportiva foi a inauguração do portal Eu Amo Isara, instalado na Praça Central do município. E o Bar do Zeca, um dos mais bem frequentados botecos de Criciúma, foi palco de duas big festas de aniversário. Sexta-feira, o empresário Carlos Manique reuniu os amigos para pagar um churrasquinho com pão d'água na cena, Carlinhos sentado, rodeado dos amigos. E ontem, domingo, foi a vez do Guido Burigo receber seu parabéns a você pagando outra rodada de carne assada com pão e pinga. O grupo musical italiano do distrito do Caravaggio, Roba da Tioti, atravessou parte do país até o estado do Espírito Santo para se apresentar neste fim de semana na festa da cidade de Veneza, co-irmã da nossa nova Veneza catarinense. O grupo pilotado pelo Josi, pelo Caixa Alta Jique, deram um show no palco. E para encerrar, com esta canção, certos amigos da banda catarinense Expresso Rural, eu expresso minha homenagem ao meu querido amigo Chororó, que já está lá em cima preparando o seu próximo show. Veja. Música Música Daniel Luceno, o autor dessa música que está aí cantando, também já está lá em cima, de repente, esperando o nosso amigo Chororó. Tudo o arquiteto do universo tem lá o seu comando, mas foi cedo demais, Chororó. 48 anos e 10. É uma dessas figuras, assim, que deixa uma saudade enorme. Vai fazer falta, realmente. Era um cara diferenciado, né? Diferenciado. É verdade. Tchau, gente. Valeu, obrigado.